Nosso Deus, aí fala assim, ah, pra aliviar um pouquinho, muda de câmera e muda de assunto, né? E muda de repórter também, é, mas continua falando de tragédia. Vamos repercutir os acidentes registrados na região. Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida depois de uma batida entre dois veículos. Um caso aconteceu na BR-116 em São João do Manhã Sul. É, vou te contar um negócio. Meu Deus do céu, é o Lucas que vai chegar com a informação pra gente. Lucas, meu protocolar, boa tarde aqui, uma excelente semana pra gente, Lucas. Boa tarde pra você, Nico, pra quem nos acompanha no Balanço Geral, uma ótima semana. A vítima foi identificada como Denildo Camilo da Silva, ele que pilotava a moto que passou por esse acidente. A dinâmica da polícia foi de que essa motocicleta seguia sentido a cidade de Orizânia e bateu de frente com outro carro que vinha no sentido contrário. Na moto tinha a passageira ainda não identificada. Ela foi socorrida em estado crítico, levada ao hospital na unidade de urgência e emergência da cidade de Manhuaçu, o hospital César Leite. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia. Lá no local, pela gravidade do acidente, tiveram presentes todos os órgãos de segurança pra garantir a segurança do trânsito. A equipe da Eco Rio Minas compareceu junto à Polícia Militar Rodoviária e também à Polícia Civil pra estar realizando os trabalhos de costume. Nico Mertes. É, obrigado viu Lucas. A gente vê essa imagem, deixa aí Bebeano, depois o Lucas volta aqui. Isso vai dando uma tristeza na gente, né? É sobretudo por causa do dia em específico, né gente? É um dia comemorativo, né? A gente imagina que a violência, tanto a violência decorrente de homicídio quanto a violência no trânsito, a gente supõe que ela vai dar uma trégua, mas não funciona bem assim, né? É, o calendário da maldade, né? Dos acidentes, das catástrofes, não tem a ver com o calendário da gente, né? Essa 116 é pródiga, viu? É, aí nós falamos de São João do Manhã Sul, né? Vamos andar um pouquinho mais, outro acidente.